E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal Ronaldo Gaming 2020, nesse dia 11 de março de 2023 Estamos aí no FC24, aqui no Ultimate Team, aqui tá o time que eu utilizo aqui pra fazer os objetivos, tá gente? Temos as três cartinhas aqui que a gente já ganhou lá, mediante fazendo esse objetivo, que é a Framing Temos aqui a cartinha da Labonta, tá? E temos a cartinha aqui da Piquete, tá? Então é importante quando vocês fizer esse objetivo, não mandar essas cartas em DME, porque sempre precisa delas, tá? Pra fazer esse objetivo aí de início, pra quem já tá acompanhando até o final, né pessoal? Só precisar só de três cartinhas, né? Que aqui por exemplo a gente tem, podia ter usado a carta ouro, né? A Glass Temos aqui o Illyman e tem a Muff, tá? Que é da liga aí pessoal, a carta da liga NWSL, tá? É essa liga aqui, lembrando que eu deixei na descrição aí o link aí do FuteBin com todas as jogadoras dessa liga, tá? Lembrando que isso seria do início do jogo, você faria isso dessa forma, utilizaria as três ouro Depois que você pegasse essas três cartas, ia precisar delas pra poder adiantar aqui objetivos, tá? O objetivo é bem tranquilo, vocês podiam jogar aqui no Squad Battles, tá? Dá pra jogar aqui o rival, né? Pode jogar no rival se preferir Podia jogar também aqui Squad Battles, Champions ou Amistosos, tá? Uma vez que perde, pode ser jogado em qualquer modo do Ultimate Team, tá? O objetivo em questão é esse aqui, né? Tá aqui na aba ao vivo, tá gente? Então hoje a gente já finaliza, lembrando que tem dois dias aí, provavelmente aí vai te dar a oportunidade de duas vezes mais aí pra você possa adiantar esse objetivo, né? Hoje a gente vai tá aqui fazendo aqui o quarto, né? Vai fazer o último aqui, mas provavelmente eu acho que tudo que indica ali vai ter dois dias a mais pra que você tenha a chance aqui de fazer esse objetivo, tá? Então, o que que pede pra fazer, né? No objetivo, era só você jogar uma partida com as três atletas da NWSL, né? E jogar mais, no caso total, jogar duas partidas diárias, só isso, tá? Jogou duas partidas com as três atletas e automático você já cumpriria aqui o objetivo diário E sem contar um pacote jogador 84 ou mais ali que vem, tá? Então, vamos pegar aqui, tá gente? Vamos pegar aqui Aqui a gente temos aí um pacote de 2,81, 2,82 e 1,84, tá? Agora vou mostrar aqui, fez esse objetivo, né? Que eu mostrei aqui pra vocês, contagem regressiva, né? Automático você já cumpre esse outro que é o... Tá aqui especialista, contagem regressiva, né? NWSL, tá? Hoje a gente finalizamos todos, tá? Hoje a gente tinha aqui, pessoal, então mais 500 de XP, né? Pra pegar e mais um pacote 5,84 pra quem foi acompanhando, fez todos, tá? Então é importante aí fazer todos os dias Tem dois dias ainda, eu não sei se vai dar pra quem não fez nada aí, né? Então já ficou mais difícil, né? Pra você fazer E seria bem tranquilo, né? Primeiro dia lá a gente já ganhou a carta da Piquete, né? Jogou as duas partidas Segundo dia você jogou, ganhou a carta da Framing Terceiro dia aí quem fez a carta da Labona Mais XP também, né? Por isso que é importante fazer E no quarto dia, pessoal Quer dizer, terceiro dia ali Isso no terceiro, né? Ganharia a carta da Labona Depois no mesmo dia ontem, né? Você teria que pegar as três cartas e jogar no mesmo elenco, tá? Teria que pegar essas três cartinhas e jogar aqui Pra que cumprisse aqui esse objetivo, beleza? E aí hoje, a gente só ia jogar as duas partidas E já ganhava aqui mais XP pra avançar aí na temporada Beleza, gente? Então é isso Peço que deixe o like aí pra nos ajudar Pra fortalecer o canal Sejam todos bem-vindos Deus abençoe Excelente noite aí a todos E se quiser deixar o like aí Pra que aí venha Pra que o YouTube possa divulgar os nossos vídeos aí Valeu, obrigado Até o próximo vídeo